O vídeo de hoje é sobre a Trivelita do Quaresma. Ele não tava sabendo, eu fiz isso enganando. Eu nem sabia, ele nem tava preparado, achou que ia começar a gravar e eu já... Salve, salve, molenagem! Lucas BZK mais uma vez na área. Estamos diretamente da onde? Do nosso CT BZK, em parceria com a Escolinha Esplanada Society. Quem gosta de futebol, link na descrição da Escolinha, mano. Vem treinar aqui também. O nosso goleiro Igor Lituano, apesar de ele usar a camisa sempre, a mesma camisa da Suécia, que tá podre. Mas ele disse que é a camisa que ele tem sorte pra defender. Ele tá sempre com aquela camisa. Mas lógico que logo, logo arrumaremos camisas para ele, né, o querido Lituano? Trivelinha! Olha, foi de trivela. Conseguiu filmar? Não pegou? Como muitos de vocês pediram pra fazer, faz a trivela do Quaresma, faz a trivela do Quaresma. Porque o Quaresma é um monstro, eu também sou fã desse cara. Fiz um desafio até lá no canal Desafiei, o link aqui na descrição, vai lá pra assistir. No canal Desafiei, a gente fez um desafio da trivela do Quaresma. Antes dele fazer aquele gol de trivela na Copa do Mundo, confira se não ficou exatamente igual, do mesmo lugar. Então o vídeo hoje vai ser sobre a trivela do Quaresma. Vamos fazer aqui, ó, Thiagão, desse lugar aqui a batida de trivelinha, principalmente tentando o lado de lá, o ângulo direito do nosso goleiro. Mas se ele ficar já muito espertão pulando pra lá, a gente tenta meter uma trivela nesse ângulo aqui pra dar uma enganada nele também. Como que funciona a triveleta? A trivela é um dos chutes mais simples de explicar, mas é um dos mais difíceis de fazer, não é isso, goleiro Igor? Procede. Porque é uma coisa que você não costuma usar, tirando o Quaresma, que qualquer coisa ele vai fazer trivela. Fora isso, a gente, relis mortais, não costuma usar. Eu, sinceramente, é bem difícil eu usar esse tipo de chute no meu jogo, no meu dia a dia. Eu prefiro muito mais bater com a parte interna do pé ou com o peito do pé do que bater com a trivela. Porque a trivela parece que não dá tanta pressão quanto um chute de peito de pé e o chute da parte interna. Mas vamos lá, a explicação é muito simples. A batida do Quaresma, tá lá, a trivela dele, não é só aquela questão que o popular três dedos que a galera fala, né, que é os três últimos dedos. O Quaresma pega praticamente com toda essa lateral aqui, mano. A batida dele é assim, ó. Não é tipo meio de... não é meio de frente pegando essa ponta do pé. A batida dele pega toda essa parte aqui, assim, ó. Por isso que ele consegue um efeito cabulosíssimo, né, mano? Uma outra coisa também que o nosso goleirão Igor, que tem muita manha de bater trivela, depois eu vou deixar ele batendo umas ali também, que o Quaresma vem bem de lado pra bola. A trivela dele, ele tá assim. Um erro muito comum que a gente comete quando quer chutar de trivela, eu vou chutar no gol ali, na minha frente. Eu venho de frente pra bola e tento fazer isso, ó. Aí você pega tudo errado, tem que virar muito o pé. O Quaresma vem bem de lado, cara. A batida dele é assim, ó. Praticamente um... sei lá, é tipo uma capoeira, assim. Na bola é a mesma questão. Vou virar pra cá agora. Na bola é mais embaixo da bola, do meiuca pra baixo aqui. É como você bater com a parte chapada do pé que você pega por fora. No caso dele, como ele vem bem de lado, ele vai pegar do meio pra fora pra fazer essa bola sair pra lá, assim, ó. Então ele pega da parte de baixo, bem a lateral zona do pé, do meio pra fora. E aí a bola faz esse giro aqui, ó. O giro, a rotação, é o que faz a bola fazer curva. Quanto mais rotação ela tiver, mais curva ela vai pegar. Fechou, rapaziada? Vamos fazer uns exemplos agora? E lembrando, hein, se inscreve no canal, já deixa aquele like maravilhoso aqui que a gente agradece muito. E comenta aí um chute que você quer ver no canal, alguma coisa diferente que você tá afim, que você assistiu e falou Putz, isso é da hora. Deixa aqui nos comentários que a gente olha todos os comentários, sem exceção, rapaziada. E também me segue no Instagram, Lucas__BZK. E segue o goleiro Igor no Instagram também, igorresende12. E segue também o arroba Brasil Kickers. Nossos Instagrams tem tudo que a gente faz antes de ir pro ar, então é muito legal. Vamos começar o primeiro, Igor? Pode mandar, arrumar. Lituano, sem vergonha. Ah! Eu não sei se eu fiz um bom negócio ou um mau negócio pro canal. Trazendo um goleiro dessa enormidade, desse peso. Vai, vai. 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 Tem que dar uns migué pra dentro agora, mais pra fora pra ele não ficar saindo toda hora no mesmo canto. Não sei se tem que enganar, não deu muito certo não. Fizera! 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 Fizera-se. Fizera! 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 Fez! Ah, eu não chego. Boa! Yes! Marai que bola! Essa foi muito, saiu muito de você, mano. Bom, o vídeo é como fazer pontes. Quem quer assistir o vídeo de defesas? Coloca aí nos comentários como dar uma ponte maravilhosa, como fazer uma defesa que encaixa a bola igual essa, mano. Ai, 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 ai. O que é isso? Ai papai, que coisa bonita Ai papai Se você me permitir, Thiago, ter um vídeo maravilhoso para o amante do futebol Ter um gol do Quaresma contra a seleção da Áustria ou da Suíça, eu não tenho certeza Depois você procura, é um vídeo sensacional É mais ou menos isso aqui que ele faz Quase isso, só que melhor Fala comigo, moçada Aquilo ali é qualidade Menino BZK que me ensinou, eu fiquei treinando a semana inteira Chega por hoje né Acho que deu para ver como é que a perna dele está apurada Fala comigo, acho que deu para vocês aprenderem um pouquinho mais como é que é a técnica Como é que é o fundamento e ver como é que rala pra caramba ser goleiro Isso é louco, só usando meio dia Dia só retardado para me engravar Sábado de feriado e estamos aqui, meio dia Se você me segue no Instagram, LucasUnderlineBZK E a menos stories que eu já estava aqui com o meu amigo menino goleiro Igor Se seguisse o Igor, vai lá Igor Resende Segue lá moçada E se inscreve no canal, dá aquele like Chega por hoje, estamos cansadíssimos Defensas maravilhosas, espero que tenha sido uns gols bonitos Espero que ajude vocês no futebo esse vídeo Muito obrigado mais uma vez pela audiência Pela presença no nosso canal Até o próximo vídeo que eu espero que seja melhor que esse ainda, tá bom? Abraço, fiquem com Deus Cobertura, cobertura Será que vai? Vamos lá Onde ele está ali? Não confiante Safado Vou deixar a confiança dele? Não, mentira Ele tem que ficar pegando muito porque ele é o meu goleiro do meu time